e como é que é bro todo o time é assim chego aqui cumprimento-te não responde nada eu nem tais a digitar nos comentários na sala do meu vídeo e tô a brincar tô a brincar tá a zangar bro ok bros no vídeo de hoje nós vamos cá abrir as nossas casas e vamos dar início ao core bro sabe eu tô preocupado primeiro porque eu não tive a idéia de fazer esse vídeo nos outros temos 142 caixas mais 38 pacotes de spoiler 38 pacotes de personagens calculando isso tudo vai dar e não você é burro cara que loucura oitenta vai dar sendo oitenta e estou de matemática assistir esse vídeo é Eduardo amanhã teremos um assunto muito sério tá porque eu recebo quando bebo que recebo quando bebo a paulada a paulada a raquei mas descendo de relações brui e muitos cestavão também se questionar like melhor deixe já será mesmo que é verificado isso daqui bruto sente lá que ele sonha a passar senti lá que ele sonha a verificado bruna textura men mas como é que se coloca textura tô a brincar men garena it's 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 a a brinque brinque bro inglês é tão alto que vai não sai bom eu fiquei sem jogar podem ver eu fiquei sem jogar muito jogo então por isso que não atualizei ou não tinha tá vamos lá dar continuidade hoje irei abrir todas as minhas caixas eu sei como você não conhece a minha conta mas é bem barata minha conta minha conta é uma conta que dá para uma fiada dá para dizer que aquele gajo é chamado mãe não é ok vamos lá para os outros a calcular mesa sem não precisamos calcular bruxa aqui tá ful bem vamos ver se no final desse dissemos com armas permanentes bobo e de armas e não sei de long time e vamos pacotes men nada vou abrir ou nada não vou abrir por mãe porque eu tenho que fazer esse vídeo nesse livro se eu quiser tô aqui ao pausar vídeo bazar então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se não gostou é contigo esse gostou também é contigo eu acordei muito e aos muito sofre um gajo tá acordar eu rezo rezei façam o mesmo receita já veio tô pegamos é de quando dizem bro negações muito você não pegue nem redes sociais antes de e logo acordar um gajo acorda pega entra no sábado vem um bom dia seu pobre tô a sentir o vídeo a pessoa mostra-me todo o dinheiro cara deixa eu ver começa assim já já começa assim o dia eu não sei o porquê eu tô a falar essa cena em vídeo sendo que vocês vieram só para ver as essas caixas de serem aberto é realmente dois mil anos depois inclusive mente vamos começar como abrir essas caixas bom vamos começar de baixo para cima nada mas porque é porque é bro temos conversado de baixo para cima vamos começar daqui vamos abrir essa cena tá aqui mas eu sempre tive azar nessas cenas então não vou ganhar é uma jovem lá bro sabe garena tá estira de vida só porque eu não tô a ganhar as caixas não estamos a ganhar aquela branca porque tamo abri mal você tem que ficar aqui e no final do eron vem abrir quando clicar aqui ganha já algo aqui no caso não disse o que seria mas ganha já algo é claro quando clicar aqui ao lado já no início clicar nos dois porque para ganhar agora tem que abrir tudo já abres tudo e ganha e eu quero ficar feliz mas é só um cabelo para pita então bora jampari e três comidas de o pé que eu não quero comida para dar o pé de bro então para continuar abrimos todas as caixas de paz e não ganhamos nada você me pergunta se isso é um azar ou uma sorte eu te respondo não sei então agora é tá falhar o data no lobby esse é fudido ok então vamos lá onde não abrir nossas caixas que ficaram 138 bruxo isso vai demorar uma eternidade só que eu não sei o que abrir esse que vou abrir isso aqui que eu sei que é para não importa tanto eu também não é necessário demorar porque para não tá uma babar então seja feliz mesmo que sua felicidade em que eu tenho como dos outros faz motivacional não é qualquer canal do YouTube que ativa notificações ao entrar no jogo que vocês vão encontrar realmente que eu sou o melhor das ativa notificações e notificações boas entram imagina ela entrar notificação do site proibido eu não sei se eu não sei se eu abro uma por uma ou abro os quatro vou abrir uma olha e como disse naquela vez tens que abrir todas men todas para dar algo permanente e tá aqui sabe por que eu não ganho algo permanente porque essa caixa aqui tinha problemas vou reclamar com a garena é grande tipo desculpa lá por essa história só falar português assim que tá errado vão ter que meter aquele tradutor que eu passei então tipo é que eu tô a brincar já estou a fazer um vídeo a brincar xixi é bom tô abrir ou não tô a ganhar o que tá se passando não não é uma pergunta para tal só quero saber daí a garena respondeu olá melhor de james e esperamos que fosse pouco educado da próxima pois o senhor não cumprimenta sempre que nós falamos já resolvemos podes entrar no jogo garena zangu ok a garena disse que já resolveu então com certeza podemos abrir as caixas à vontade a partir de agora e bom brux não tem para mim internet que tá muito aí e nada tamanho pudre coquem para vídeo então já vamos e seu ganho é sacar é para eu ir acordar que a conta do meio de crescimento tá aqui garena nunca que eu te pedi hey, bugou, man bugou hey what the fuck hey calma lá que eu não tô ali bem eu e tenho a tua não e tenho o cofre entro em contato com a Garena do Brasília não não, como assim entro em contato com a Garena do Brasília a cena não quero abrir tenho que entrar em contato com a Garena do Brasília vou falar com os gajos agora não lhe lembrou nosso papo da Garena eu ajudo a Garena, não sei se estão a ver tipo, tem essas sapatilhas gastava bis eu disse que vendem aqui Garena então Garena perguntou o que chapa pega eu disse um chapa que saiu de São Paulo viajo que é lendo e depois eu disse que venho buscar até já ver não liguem eu e a Garena do Brasília nos falamos faz tempo então é pá Garena mandou áudio oh Meliodas muito obrigado por entrar em contato conosco eu não sei de que a Cá você está se referindo desculpa que eu estou trabalhando hoje aqui na Garena então desculpa que eu sou bem intensioso então eu não sei de que a Cá você está falando mas vamos resolver já já muito obrigado por me indicar o chapa que eu vou pegar para chegar aí no Chipomanini e já já estou aí tá ligado entramos em contato com a Garena do Brasil é que não vai sentido deixa eu ver eu abriu uma caixa e me dizer vai entrar em contato com estou a falar o que é sai da minha pessoa porque eu não sei que vai dar blanco de repente é pá estou a sentir um ganho não ganhei permanente mas vai tomar sua uma ova depois vamos abrir a estreja que é pá azar está comigo vamos abrir uma e para o top de permanente aqui como ganhar Scar verde Scar futurista permanente com um clique é só você se inscrever no canal não bruuuuuuu velho ih eu só não estou a gritar mano briga pô aquele dia vai abrir porta velho pra mais está a fazer man nada não acredito ih brul eu não não que eu estava a duvidar da minha intenção eu já sabia que ia ganhar só que eu fiquei ansioso só para o vídeo animar tá maluco vamos lá ver se conseguimos mais dessas aqui não temos esses óculos nem essa cena feminina então vamos abrir tudo tudo sim tudo claro que vou ganhar permanente alo e a e a sabe eu não sei que azar eu tenho só sei que tenho tá já ver mas ok para continuar será que conseguimos ganhar essa double vector permanente não vamos abrir uma de início é aquela botão tamo espírito e as duas e aí e aí e aí e é para o treino já sou caro 10 artigli é isso não é desert que tem precisão e pode ir essa bro estou a pedir não se não quiser me darei dizer de é isso que eu vou abrir algo vou ganhar permanente mas olha isso aqui men a esse dia no caso eu já tenho essa cena permanente então vamos abrir para ver né a w essa w não é tão interessante mas aceito mano eu queria tão de sempre sem também só porque sai esses bagulhos aqui olha lá ganhei permanente eu já tinha permanente a arma então por isso que ganhei aquelas aqui lixo como posso dizer para vocês aqui agora tô a treinar um inglês muito espera um português é mano ganhei permanente 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 e e e mano será que eu vou conseguir token 2 2 será que e personagem não faz a chupa e e deixa eu abrir isso tudo menina vou abrir até 20 se não vier a skate permanente eu não me chamo melhor desde também meu nome nem é isso e e e e e a mãe sabe você tem que entrar aqui com uma cabeça relaxada te ver eu tô a perder cenas desde o início mas não dizem e 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 teve um item raro exibir sem tu gajo exibir sai sai só que lhe ensinei no caso então vamos lá abrir tudo aqui e vamos lá abrir todas as cenas são desnecessárias são necessárias sim mas não é algo que venha dar uma certa pressão de se ganhar porque não são armas e temos essa skin será que eu vou ganhar permanente só com um clique puxa prende e nela se eu ganhar esse personagem eu não tenho porque eu não comprei mas abri ok obrigado então vamos abrir isto uma cena no caso já tinha esse personagem então tanto faz mais aqui são fragmentos de AK-47 para melhorar né no caso então vamos abrir isto nos importa tanto mas é uma cena que eu posso ganhar se eu aceitava porque quem que nega bro quem que nega me diz lá quem que vai negar cenas eu não abrimos tudo eu já tenho esse personagem ok mec falcão já te tenho muito obrigado tá me a doer fazer esse vídeo mas só que pa eu tenho contra controlagens man eu sou o melhor trollador bro eu sou o melhor trollador de moçambique é claro que vão querer me trollar one day é realmente alguém irá fazer isso então já tô adiantar absu... o conjunto capela man que eu não queria essa gostei... agora eu vou te vestir ou falar agora eu vou te vestir capela vamos abrir cá e vamos te vestir ué vamos lá abrir isto eu vou abrir tudo e a mente também nem te queria bro será que vamos ganhar permanente sabe mas tem um de alcance e como sempre essas bobaus mentes eu já tenho no caso então vamos abrir tudo vamos ganhar aqui o que é isso anel então essa que eu quero tanto bruxa vou abrir três e agora se temos uma chance e é uma chance entre um milhão é melhor uma chance no milhão é melhor que nenhuma chance nenhuma chance esta também quero vou abrir uma por uma não ganhamos no caso abrir não ganhamos bom o azar tá muito alto que não ganhamos nada vamos abrir isto é mano mas sabe outras cenas é e bro ir meter outra mensagem para ganhar mas ainda há muita coisa meus meus pites ainda há muita coisa vou abrir aqui ok vou deixar as coisas as armas e tal sou abrindo aqui as coisas malta né essas coisas nada a ver e tal e vou deixar as caixas de armas para vermos se conseguimos e sei se você quer egra prender o arra Milk tá eu 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 Ok, minha fam, como puderam ver aí por esse mini time-lapse Então, conseguimos abrir todas as glicenias Então, vamos abrir isso que eu sei que no caso eu já tenho tudo Então, vou ganhar estilhaço Será que conseguimos ganhar essa M4 permanente? Vamos abrir todas, nada, 8 E deixamos uma de... Ah, mano, sabe? Da próxima, tá bom, da próxima eu vou abrir tudo Essa AK-47 tem um vale de esparo e velocidade de recarga Eu vou ganhar permanente Eu tenho fé em mim, sabe porquê? Essa, claro, que eu vou ganhar Eu já tenho permanente, então no caso não nos importa muito Vamos abrir tudo de uma vez Esta eu já tenho permanente, não Eu gostaria muito de ter Gostaria muito de ter Ok? Nunca me ouve, né? Esta também gostaria de ter permanente Vamos abrir Permanente, putz Quando falo disso, é só dizer tipo Nem queria, nem queria essa arma Ele está a pensar que eu ando mal com base do gás Vai ganhar a Luigi Vamos abrir isto, isto é o que é O que é isso aqui? Ainda bem que não ganhei permanente Nem queria Essas duas casas Tem muito tempo e sobrou Permanente, mãe, nunca pedindo Claro que não vamos dar Essas caras Era uma escara muito roubada Além de dar, não tem alcance Se eu ganho permanente, eu saio do quarto Também não quero sair mesmo Esta cross eu já tenho Então vamos abrir de controle da tranquilidade Isto também já possuo Vamos abrir de controle da tranquilidade No caso não ganhamos nada Porque já tínhamos Vamos abrir isto Vamos ganhar a skin do pet Nós já possuímos Então não precisamos Vamos abrir isto E não possuímos Então vamos abrir isto Então não possu... Não... Então não ganhamos nada Então vamos abrir isto Então não ganhamos nada aqui Então vamos abrir as três Então não ganhamos nada Então ganhamos Então vamos abrir estas Espero que eu ganhe não vou ganhar, porque desumildade comigo, esta homem bruxo, se eu ganha esta uma pessoa imparável no Forfire, no 4x4 enfim, não ganhei agora disseram para entrar em contato com empresas do Guarana do Brasil, não ganhei vamos abrir esta aqui, também não vamos ganhar, porque rapaz, entendemos o funcionalismo, esta coisa que eu escapei, não sei como eu disse que já tinha aberto vamos aqui abrir isto, vamos ganhar a Laura não ganhamos algo nada surpreendente para nós a ganhar, então vamos esta MP40 não ganhamos então vamos continuar aqui a abrir continuamos aqui não ganhamos nada permanente porque eu não entendo tem que abrir uma por uma, vou abrir uma por uma, não vou ganhar não vou ganhar, não vou tanto faz, esta esquina eu sempre quis ok, não ganhei não precisava me esfriar na cara com comida de pet, vamos abrir esta não abriu vamos abrir as duas se eu apanho aquela ump e eu fico não ganhamos estamos aqui seguindo vamos abrir isto e não ganhamos permanente vamos abrir isto também será que não ganhamos? é mais da mensagem não pode ser assim pelo menos uma arma rara bro ela está a desejar mais raras man ah man ah man gcm10 cala boca bro sabe eu estou a começar a ver que eu talvez sou um dos influenciadores ganhei ah man para ganhar skin porque não me dão respeito porquê mas melhor de não teres aquela skin porquê porque eu não tenho querias outra resposta ok então vamos abrir isto não ganhamos nada permanente eu calei até porque pensei que ia ganhar isto não ganhamos nada permanente isto já possuímos então não precisamos então abrimos cá isto aqui fama metálica não ganhamos nada como de passagem então abrimos isto ah man sabes se caro menos bro ah bro nada sabes a vida começas a ver agora só nesses pequenos nesses pequenos ensinamentos indiretos que eu te mostro que o senhor é para já tá aqui no play aqui o senhor tem um azar desse imagina a visita real imagina eu sei que se agora estás tirando esse meu vídeo mas já paras para pensar tua pita né não não que eu esteja dizer que sai do meu vídeo vai cumprimentar tua pita mas estás a ver em meio a este vídeo tua pita pode estar com outro dia estás a ver uma reflexão que tínhamos que levar né e podemos também pensar na possibilidade de que ainda não deixaste o like né estamos aqui a abrir as caixas brumas são coisas que tens que tomar nota amém eu só quero like de ti estás a ver like e comentário o que estás a achar dessa merda eu sei então é pa nem ao menos bro vamos lá seguir ser sérios um pouco você deixa like ou trago o vídeo ou estás a gostar deixa like ou tira um sorriso da cara deixa ou estás estressado ouvir um vídeo deixa like se expressaste uma emoção assistir o meu vídeo deixa o like estás a ver que aí fica mano que mais bro que azar esse men e essas anjinhas de diabinhas ah sinceramente garena estou a pedir algo é mano é uma cabeça bro cordeiro é bro estou a pedir senão espero mas isso aqui não tinha sabe eu procurei isso não vi mas agora que eu estou a abrir aleatoriamente aparece sabe se eu estou a pedir algo permanente mano ei bro 10 já abri sei lá quantas caixas bro já está a doer meu hoje estou numa posição que não estou a perceber e bom se move lá nada permanente nada aqui com certeza vem algo permanente não é possível sabe quando você pensa de manja fala muito é olha vou abrir isso aqui calado abre calado ganhei ganhei não ganhei esse calção eu queria eu queria sou isso ganhei permanente tá cheio tá cheio tá encerro primeiro tá bem tá encerro porque também no caso este eu já possuo vou abrir tudo obrigado obrigado aqui nós já abrimos antes isto então é uma caixa bem azarada isto também nós já abrimos antes é uma caixa bem azarada e isto nem falo porque eu não vou usar isto nem quero mesmo então isto eu quero isto eu quero não quero ok demos um finish ok meus pitch demos um finish em todas as minhas caixas agora vamos abrir os pacotes bom os pacotes vocês já conhecem são de alguns passos de elite e tal mas eu tô aqui a pensar em deixar essa cena para um outro vídeo e tal se vocês quiserem que eu abra aquelas cenas e tal é se eu deixarem para este vídeo quantos likes brus quantos likes seria a meta bom vamos deixar muito like que eu deixo a meta por vocês então bora deixar os likes para ver se gostaram do vídeo ou não e se gostou já sabe viado me dá o teu cara hey Alex are you cooking para vídeo pá antes das gravar